A Europa é o berço do catolicismo. Nós vamos agora com uma matéria especial feita pelo nosso correspondente em Portugal, Jairo Atademo. Olá amigos da TV Diversa. Falar sobre a Semana Santa em Portugal é uma tarefa bastante interessante porque Portugal é muito católico. É um país com muitas igrejas e a maioria da população é realmente e se declara católica apostólica romana. Mas principalmente a Semana Santa na cidade de Braga, que é uma cidade muito antiga, muito mais antiga do que o próprio país. Braga foi fundada 16 anos antes de Cristo. É uma cidade muito antiga e tinha o nome de Brácara Augusta porque foi fundada pelos romanos em homenagem ao imperador Augusto. Braga é uma cidade tradicional e a Semana Santa tem algumas particularidades que a destacam das demais Semanas Santas. Hoje Braga tem 200 mil habitantes, mas com os estudantes da Universidade do Minho que fica em Braga, ela tem mais 20 mil, que são 10% da população, mas nas comemorações da Semana Santa, ela recebe mais 300 mil pessoas. Braga é conhecida como a cidade dos arcebispos ou a Roma portuguesa, por conta da quantidade enorme de igrejas que existem aqui. Por exemplo, o Santuário de Bom Jesus do Monte, um lugar muito bonito, muito alto, e também o Santuário do Sameiro, mais alto ainda. Lá de cima dá pra ver a cidade toda. Tem a Catedral da Sé, que é muito, muito antiga, o Santuário, como já disse, e mais 82 igrejas e 76 capelas. A Sé de Braga é a catedral mais antiga de Portugal e uma das mais antigas da Europa. Ela foi construída em 1089, alguns anos antes de Portugal virar Portugal. Foi construída antes do país existir. A lenda conta que o Bispado de Braga, na verdade não é a Catedral, o Bispado de Braga foi fundado por São Tiago, o mesmo de São Tiago de Compostela. Aliás, aqui é muito próximo de lá. E segundo a lenda, ele teria deixado aqui como bispo o seu discípulo São Pedro de Rates, que teria sido, então, o primeiro a ser bispo de Braga. São coisas que a tradição diz. Bom, mais de 300 mil turistas, como eu disse, chegaram aqui, e a Semana Santa começou lá na Igreja do Seminário, com a bênção dos Ramos, e depois a procissão de Domingo de Ramos, que terminou na Catedral da Sé, que é a principal instituição, o principal estabelecimento religioso da cidade. O Domingo de Ramos, aqui em Braga, tem uma característica especial, que é o rito de Braga. Na verdade, é uma encenação da chegada de Jesus a Jerusalém, da entrada triunfal, e ali é representado por um diálogo, nas portas da Catedral da Sé, um diálogo onde Jesus bate com a cruz três vezes na porta da cidade, os guardiões da cidade, sensibilizados, então, abrem os pórticos antigos da Catedral para a entrada de Jesus. É uma característica, uma encenação própria daqui. É o rito bracarense. Em Braga tem mais uma tradição, que é o desfile dos farricocos. O que são os farricocos? Um grupo mascarado, são homens que vão mascarados de roupas escuras pela rua, descalços, portando matracas, que é aquele chocalho que faz um barulho intenso, substituindo o som dos sinos, ou então eles vão levando pinhas, eles vão levando outras cestas, eles representam nada mais, nada menos, que um grupo de homens pecadores que se arrependeram dos seus pecados e com as faces cobertas circulam pela cidade. Agora convertidos ao cristianismo, os farricocos pedem os pecadores para que se arrependam e se reintegrem à igreja. Essa procissão acontece hoje, na sexta-feira santa, e é muito esperada porque são centenas e centenas de homens vestidos desta maneira. Hoje houve a procissão do enterro, muito solene, com toda a reverência que tem que se ter nesta data, e aconteceu aquela procissão teofórica, que é a procissão que transporta Deus. Os fiéis de rosto coberto levam o caixão de Cristo até o local onde ele vai ser sepultado. Eu falei também com um turista estrangeiro, Felipe, que ele veio da Galícia e conversou conosco sobre as suas impressões sobre a festa de Braga. A primeira vez que estamos em Braga, viñemos casi sem planeá-lo. Não sabíamos muito bem, tampouco que era tan típica a Semana Santa, nem que se celebrava tanto. A verdade é que não tínhamos nem ideia, que nos sorprendiu muitíssimo. A procissão é distinta às españolas, muito distinta. Sim, nos sorprendiu, a verdade. Se a española é passear ao santo, é pouco mais. Pero, bueno, aqui é um desfile enorme. O tema do lume também nos gostou muito. E, bueno, a cidade, a verdade, muitíssimo ambiente, é muito bem, muito bem. Hoje vamos a ver um pouquinho pelo dia, quando estamos pela noite, e ver um pouquinho a zona antiga, que nos está sorprendendo muitíssimo também. Parabéns, muito parabéns. Eu conversei com Leonor Roriz, que é técnica de turismo, e estava trabalhando na ocasião para a chegada dos turistas, organizando também parte desta festa. Vamos falar com ela. A Semana Santa é bastante importante, pelo facto de Braga ser considerada, por muitos, a cidade dos arcebispos. É uma semana que possui várias festividades. Temos três procissões primordiais. Portanto, a primeira diz respeito à procissão da Burrinha, que marca toda a viagem que vai de encontro ao nascimento de Jesus Cristo. Temos a segunda procissão que faz apelo, portanto, à condenação de Jesus Cristo, que foi a procissão de quinta-feira, portanto, do dia de ontem. Hoje, sexta-feira santa, portanto, dia 7 de abril. Vamos ter a última procissão da nossa Semana Santa, portanto, cá em Braga, que é a procissão que faz apelo à morte de Jesus Cristo. Segundo a Arquidiocese, cada domingo é um dia de Páscoa, pois simboliza o primeiro dia de um mundo novo, aberto com a ressurreição de Jesus Cristo. aberto com a ressurreição de Jesus Cristo.